oi bora continuar essa série e eu resolvi exatamente aquele tipo aqui como eu pego se eu fico com a pernuda que eu pego então eu vou tirar a pernuda aqui porque vou pegar outro pokémon e quem que é esse pokémon tiffin quem que você quer tanto é para aparecer eu agora que fica vendo vai dar uma 42 anos para ele para aqui ó me levamos nossa tipo que você quer me levou os gente me levou os tem quem tem ataque menor aqui que dá para acertar você mesmo me levou os tem 85 de ataque base a mãe tive que que é só que 85 é forte mesmo então umas 12 tem 85 de isso mata com crítico mesmo filho da mãe o brastóis e tem 85 de ataque de ataque especial né no caso não é físico é especial e o brastóis também tem 85 de ataque especial ou seja aquele bicho é tão forte quanto bastões e é claro que eu quero agora ficar vendo vai demorar 42 anos até que venha mais um ou vai aparecer um shiny e não vai aparecer ai meu deus jogo meu deus do seu jogo que você faz isso comigo tá parecendo shine mas até shine de porque é porque é um que eu não vou usar e aparece isso porque jogo e não eu não vou usar aquele bicho só porque shine e eu só quero a misdraevas e acabou não vou usar shiny nenhum só se vê a shine misdraevas aí usa meu deus aí ó até que enfim dane-se taca taca pokebola dane-se não vou diminuir o caramba que eu vou diminuir cadê eu nem que eu tenho gastar todas as nossas timer balls eu não vou matar esse bicho arriscar matar né o único jeito estão expor né do shine olha aí o shine fazendo estão expor né porque eu não vou envenenar esse bicho eu não vou envenenar esse bicho aí eu estão e você da mega dream que não vai matar né aí ó né não vai matar continua só mais uma vez só mais uma vez não tá bom vai tá bom agora great ball aí ó pegou pegaste vai ser a vai ser a vai ser a não felícia porque não faço ideia porque é um nome bonito tá e ela é boa por favor fala que ela é boa ela é ruim ela é ruim muito ruim ai meu deus para o que ela rouba então ela tem ela tem ela tem tiff ela tem tiff ela tem eu não ela tem ela rouba o hell die do inimigo ela tem tiff meu deus do céu eu espero que por favor tem como trocar no nature no futuro eu acho que tem porque tem tem habilite pio então deve ter outro qualquer outra habilidade dela agora tô confuso qual que é outra levitate a levitate é sempre bom também né nossa ela veio horrível com mais defesa menos peixe ataque ai meu deus você vai ficar vendo vai vim outra não vai vim outra né tiff não vai claro que não vai vim outra você acha que vai vim outra tiff daqui a dois anos vem outra você aguenta esperar hein ou não eu realmente não aguento esperar ai agora ta vendo os porcamão diferentes ai agora ta vendo os porcamão diferentes só porque eu não quero ai eu nem sei se eu vou continuar com ela viu que é uma nature merda que ficou com menos 10% de ataque o que é uma merda e eu não vejo os se o zv for bom eu perdoo olha que veli lixo não eu não vou pegar ela meu deus deus nem eu falo nem que eu tenho que cortar mano vai vim todos os vai vim todos os fucking shiny e não vai vim um shiny que eu quero misrevels ai taca taca pokeball dane-se o duro que a gente só vai pokemon o duro que tem que sair wave né e agora stun stun spore mega drain mega drain mega drain mega drain suga ela suga de novo porque ela resiste um crítico ela resiste um crítico ai ó pronto agora taca uma pokebola bonita taca aquela lacre taca repite repite ball a melhor pokebola pra ela ai ó repite ball sendo útil e tá sem nome ah tiff tá sem nome tem o nome hater lá no negócio e aqui tem o que? que o pokemon tem aqui que você não viu? bom switch não não quero obrigado não quero bom switch o que mais tem aqui? tem lowpune? eu só vou pegar se tiver lowpune evoluída se não eu não vou não vou upar mas tem salt bell mesmo com salt bell eu não vou upar aqui tem item sabia bem merda e tem merda mas ta ai a gente tem que falar com esse carinha aqui mas bora bora ver gente torce nossa foi 10 minutos aqui muito antes é um let's play você pode gastar tempo assim meu dedo do céu bora por favor seja bom ai perfeito até que enfim bora comparar bora comparar bora comparar olha a diferença ela tem menos ela tem menos né por algum motivo ela tem menos mas ela vem com uma qualquer oa bonita também cadê? move in items temos shine sim deposita o você e o shine não deixa o shine odd ai porque né é ele ajuda com o o o o stansport ele ajuda vai que a gente quer pegar um shine também né ele cês viu que ajudou cê viu que ajudou e não tem que enrolar é pokémon gente não precisa se importar com o enrolar não a gente vai continuar eu só quero ensinar o o fucking ominous wind né ensina pra ela melhor pokémon pra ensinar tira o spite mas não é útil astonish tira você tira o spite quem mais por favor aprende metronomo não eu vou ensinar metronomo pra alguém até o fim da da série eu vou ensinar manslap mimic acho que todo mundo pode aprender shockwave ela pode aprender? pode aprender shockwave sciwave não é tão bom sciwave não é tão bom eu tenho que ver exatamente quanto de dano sai wave dá vá com wave não é um ataque de luta ela não vai aprender um ataque de luta né tiff swift ela aprende tá bom vai tá bom de ataque tá bom de ataque ai eu tô feliz será que eu volto pra pegar um shine será? não faço ideia um shine hunt assim legal de boa ah talvez talvez eu vá ah bora doze minutos só pra pegar um bicho né grande novidade né ai eu vi graminha eu vi graminha eu bora curar porque né eu vi lugar especial lá cês tão vendo? eu tô aqui do lado tem um lá vai quinze horas pra pegar item acho que é esse file jam que eu ganhei né butterfree niche mega butter pera o que? mega butterfree desde quando existe isso? yellow nectar nossa tá vindo uns itens que né yellow nectar que 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 faz da yellow nectar não cadê o yellow nectar? muda forma não faço ideia de pra quem que usa eu realmente não faço ideia grass jam que isso? capitão uma vez que o capitão do mar escapou agora casa não o capitão fugiu agora é só casa de pokémon snor 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 ah não pode você pode prender snor diminuir o espécie ataque se bem que é é coisa de voz ah mas é um tipo dark é bom ter um ataque tipo dark e diminuir o ataque especial ou seja ele é bom contra contra eu não choque? contra sei lá porque é um tipo dark né parabéns ai ó tem por falou que tem pokémon pra cá nossa isso aqui é taktm né ela né só porque ela não é boa taktm aqui eu não vou fazer é um ataque muito merda aqui tem fica vendo vai ser quarenta e duas horas mas é outra mega tem ghastly fica vendo vai ter vai ter misdravos a roda aqui banete vai ter o chupete que eu queria né é aqui que vai ter o chupete que eu queria né claro que vai ser aqui você acha que não vai ser aqui que vai ter o chupete eita aqui é um labirinto mas pelo menos é área que vocês nunca virem então não vai ser tipo ah eu já vi isso eu vou pular a parte não eu também que estou curioso agora eu realmente não eu realmente não sei eu vou continuar aqui dream plate dread? não é dream é dread que é a cadê a plate aumenta tipo dark faz sentido e tipo você está com um monte de plate aí por que que você não usa? e olha essa é uma ótima pergunta porque eu não tenho nenhuma só tenho duas plate né tem nenhuma importante assim eu não vou usar repel aqui porque eu quero ver que pokémon que tem né? acho que eu quero ver mais se bem que a gente está vendo muito pokémon aqui né e eu quero entrar né eu quero muito entrar não tem como entrar então bora repel cadê repel? repel 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 cadê repel? cadê repel? ai meu Deus está dando gacete agora cadê repel? não tem eu comprei repel com certeza que eu comprei repel aqui repel bom será que vai dar mesmo? porque eu não sei o caminho disso aqui será que tem caminho mesmo? acho que é só isso né é só um lugarzinho é só uma casinha bota o cap legal é só um item que cura 60 mas acho que não tem nada aqui ó não tem como seguir para cima acabou repel então bora sair é só isso aqui tem pokémon mostra os pokémon pra mim vou falar bebê que eu sempre acho que é shiny porque a forma dela é vermelha né oricora faz sentido eu sabia que ia ter oricora aqui tem um lugarzinho exatamente igual boleto seed pra diminuir o ataque a vida dela né o duro aqui nossa não deu nada de dano e paralisa com odys será que eu posso mega evoluir? eu tenho mega vacilete? eu tenho será? porque eu vou pegar para evoluir né obviamente e eu não sei que bicho é esse mega waterfee como assim mega bater eu não sabia que existia mega waterfee eu realmente não sabia será que a gente pode evoluir? bora tem que aprender o rust não não quero ronincross é melhor sereia odds todo mundo evoluiu meu deus butterfee dá uma txp cobaia cobaia porque é só para isso mesmo que eu peguei o c só para testar a cobaia tadinha mega cadê a bora bora testar cadê mega waterfee será que eu posso usar mega? por favor deixa eu usar mega não deixa eu usar mega mas você está paralisado você acha que vai dar para fugir? mas ela é boa tiff é uma waterfee tiff é uma fucking olha isso olha isso ela tem mais peixe ataque meu deus do céu nossa que bicho né né calma oxi e é isso que vai ter aqui se não me engano né ok tiff a gente pelo menos a gente pegou a butterfee né guarda ela não guarda o odys meu deus do céu ela tem todos os ataques do odys e ela é mais rápida então né por que não ficar com ela ta cala o zona e você aqui não ta certo butterfee vai ser a cobaia né tadinha dela você e violite bom pra né a leozona por que a violite aumenta a defesa de pokemon que não ta evoluido e a leozona não ta evoluida então consequentemente aumenta o ataque o ataque não a defesa e a special defesa eu sei que ela provavelmente eles colocaram um item lá cisco scarf mas se bem que cisco scarf é bom também né o filho da mãe eu prefiro mais ataque mais ataque ou mais defesa mais ataque você quem mais você mais defesa vai pra você ela tinha o quick claw né bem inutilzinho alguém vai ter algum item não vai quase certeza que alguém vai ter algum item não acho que não acho que não acho que não com certeza que não aqui tem mato isso pode ver o que tem pra cá isso te bate no microfone mesmo star will isso muito ultimo isso parabéns parabéns tiff miss travels que é um ataque da outra ela tinha antes né melhor que swift melhor que swift ok finion finion é bonitinho eu quero um finion eu quero um finion ah mas finion é inutil tiff meu deus chega eu quero um finion eu quero meu finion cadê usa poção tiff você progrediu nesse episódio tiff eu acho que sim a gente pegou pokémon a gente pegou item explorou lugar novo aqui tem esse caranguejo lixo chatote chatote eu gosto de chatote pegar depois pegar agora porque ainda vai que é 1% chance aparecer não sou trouxa vai que é 1% só de chance isso pega parabéns aí ó miss travels o pando também chatote 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 bonito chatote isso só vai ter chatote agora só chatote não tem buizo eu vou tirar a lozona daqui porque só ta vindo pokémon rápido pra caramba né e eu não quero é ó ah se bem que né se bem que a diferença é a mesma coisa a lozona é mais rápida eu acho né eu acho mais rápida que a nossa brione mas não contra sei lá chatote chatote é rápido pra caramba né 90 de base de velocidade se eu não me engano um bicho rápido que dói e isso não se bem que firefang né porque ele é tipo isso eu sabia snow porque é um fantasma mas grande diferença né tiff grande diferença meu deus do céu o misturevos o misturevos fazendo diferença shelter shockwave misturevos ela é forte eu esqueço disso porque misturevos tem o mesmo special ataque que o blastoise né eu esqueço desse detalhe detalhe pequeno assim né ai ela tem o mesmo ataque que o fucking blastoise quase spin né nada demais e tiff tira ganha vergonha na cala cara cala é cala meu tiff ganha vergonha na cala e compra pokeball compra poção que que mais tem pra comprar repel compra o repel tá ótimo ai bora continuar aqui tem item aqui também tem item cadê aqui ó prism scale o que que é isso o que que é prism scale o que que faz cadê itens devolução se não me engano pra primarina não é não é pra primarina tiff não é pra o papo e marina eu realmente não sei pra que que é o flash tem aqui ficou bom ó ficou uma merda né só o cut mesmo ficou bom aqui que pokemon tem pra cá se der crítico leozona não não deu crítico mas tiff eu vou pegar eu amo ax é o meu pokemon favorito isso pegou taunt eu tenho que trocar de volta agora sabe o que o que é um pokemon que você ama tanto por favor não da taunt slip isso isso e agora acabei que dá o pokemon capturado sua rede é ability mano qual que é a rede ability dele agora tô curioso pra sair bem né tá bom quer ver que eu vou acabar usando a cobaia sem querer ela vai ser a vai ser o quem vai ser faquinha ou não fa deusa fa deusa que é faquinha com deusa mas tiff é macho dane-se dane-se se é macho não me importo não me importo se é macho não me importo aí ó vocês tão vendo que não tá aparecendo axel axel vocês tão vendo que provavelmente axel era 1% de chance aparecer e eu dei cagada não se bem que né eu não culpo porque né ah mas tiff por que que você tá brava por que que você não não tá brava porque né né eu não me culpo porque né eu ganhei 2 shinies e não foi o que eu queria inimigo não pode pegar berries mas nossa ele veio dane-se se veio com ele veio mais ataque ainda dragon rage não eu quero ver qual que é a habilidade normal dele tira o chatote bora ver status chatote será que o chatote é bom mano 50 de ataque especial 50 quem que tem esse ataque quem que é rápido assim ninguém ele é rápido que o nosso time inteiro nilton break é mais rápido que isso meu deus do céu qual que é a habilidade normal dele cadê a habilidade de peel tá aqui ó não tem não tem ah ele só tem essa habilidade que lixo a nerve magician que ela veio com levitate né ah kinai berserk ah não pode comer berry tá bom vai tá ótimo né se viu que os líderes de ginásia eles amam colocar berry então não pode comer berry tá bom mas deixa eu pegar e agora tipo você vai ter que treinar alguém tira o exp-share dela porque ela tem muito ataque e dá pra cê a gente pegou um a gente pegou um monte pegou um foda aqui eu gostei desse desse episódio ah tipo você não fez merda nenhuma esse episódio eu sei tá eu sei que eu não fiz merda nenhuma ahn ler na new movie você aprende não você aprende vaco wave eu vou ensinar alguém é vaco wave ainda não claro que não vai aprender vaco wave tiff você acha que vai aprender um ataque legal tipo vaco wave axel 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 o que que ele aprende metrônomo tiff ninguém nenhum dos seus pokémon que você pegar o jogo inteiro vai aprender metrônomo tiff ronnie krauss fadeusa meu deus do céu fadeusa calma calma meu deus do céu fadeusa aham que mais o que que mais que aprende superfing não aprende superfing também chamada de butterfly aprende também chamada de butterfly né butterfly o ataque é mais poder se o inimigo foi machucado não o esse daqui é melhor né é muito melhor porque foi ele cutter aumenta o ataque conforme ele acerta muito melhor mas tive tá tendo muito que que é isso ah ele precisa eu preciso ir lá achar o steve bora lá achar o steve terminar esse episódio na frente do ginásio bora bora ver também o que tem aqui né cês tão curioso pra ver o que tem aqui tiff não 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 pega tiff tiff não pega a mãe olha 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 o que ele tiff você vai pegar tiff cê vai mesmo pegar tiff cê vai mesmo pegar tiff tiff e gente vai um bronzong um bronzor né bronzong esse é o zongzor sei lá zongzor Porque eu nunca sei qual que é qual Zongzor, ponto Eu amo Não sei se o pokémon que o pessoal acha que é merda Mas eu amo Por que você não deu o outro, Tiff Por que você não deu o Desarming Voice E agora vai ter que sair, Tiff Porque, né Pelo menos ela é rápida Vai com o Poké Vion mesmo, porque eu tô com preguiça Tem Karbink Ok, Karbink, né Dane-se, Karbink Sableline Mais Sableline, dá o Desarming Voice Ah, dane-se, né Você desabilitou Ah, desabilitei, dane-se Mais XP Mais XP Ah, Mauai Bonitinha também Com Intimidate Trinta minutos, já, Tiff Trinta minutos Provavelmente Eu vou ter que parar em breve Provavelmente Porque já deu trinta minutos Alguém vai assistir trinta minutos Eu não faço ideia, Tiff Mas você tá aí, né, Tiff Eu tô Eu tô aqui Ah, só tem Sableline Por favor, não seja mais rápido O Sableline não é tão rápido assim, né Onyx Bonitinho Legal, é igual de Onyx Karbink Eu não consigo um Karbink Karbink é merda, não é Ou não Ele volou pra Diancy Break Break Meu ataque favorito Eu amo Break Break Cadê o Break Break? Eu amo o Break Break O Trumbink, né Por que será? Tiff, você quer um Pokémon Pelão? Tô um Tô ele aqui, ó Mas eu não quero Porque Por quê? Não faço ideia Porque eu vou me arrepender Ai, ai Não Não, não tem nada, né Bom conferir, né Tiff Não pega Tiff Da Han Senão você vai ficar 42 minutos de episódio Axio Ah, Multibreaker É a habilidade dele Qual que é a outra habilidade dele? Curioso Qual que é? Bora pra envenenar, né Envenenar não Dormir Que tipo Isso, parabéns Vai ficar dando taunt mesmo Filho da mãe Continua dando taunt Eu troquei por errado Isso Troca por errado mesmo Isso Certinho Eu só quero usar a habilidade de pio nele Pra ver qual que é o outro ataque Outra habilidade que ele tem Além do taunt E eu vou pegar essa merda Porque meu Deus do céu, né Tá em meu irmão Porque ele tá demorando muito Aí eu falo Ah, até meu irmão me entende Não Não me entende Isso Parabéns Nossa, será que vai demorar muito mesmo? Gasta a sua super bola aí mesmo, Tiff Porque você não vai ter nenhuma outra oportunidade Eu acho, né Eu acho, né Steel Wing Grande merda Não quero Tchau Tchau pra você Adeusinho E bora Bora ver O que exatamente É aquele Isso Inky Hake Poké bosta, né Nossa, Tiff Tá brava, né Porque foi 30 minutos já 30 minutinhos já Era pra ser 20 Por causa da Miss Rebels Eu só quero ver Aproveita também pra ver Qual que é a habilidade dele Em especial Bora ver Habilite Pio Cadê a habilite Pio? Habilite Pio Hate Proof Rivalry Nã Né Você é Levitate, né Muito útil pro Pokémon Tipo, né Muito útil Ele veio com Com Menos Tá bom Ele veio com a habilidade boa É mais ou menos, né Metal Coach Metal Coach é útil Esse Axel Moon Break Tá bom, vai Tacar agora aqui De volta E Porque senão eu esqueço, né Senão eu esqueço Dos dois aqui Butterfree Porque, né Vai que eu quero pegar Pokémon Mas enfim Obrigadinho Até assistindo E tchauzinho Tchauzinho 30 minuto Parabéns Tchauzinho